Sete oficiais do Comando de Braga da PSP pediram transferência para outras áreas, alegadamente por receberem pressões de dirigentes de clubes de futebol da zona. O protesto, que é inédito, já levou à intervenção do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia, que vai marcar uma reunião com a Direção Nacional da PSP. Em causa está a necessidade de terem de ignorar a entrada de álcool, petardos e pirotecnia nos estádios de Braga e de Guimarães.